Toque Doque, oferecimento Green Cross, soluções em saúde. BIM Corp, produções audiovisuais. Ouvido Absoluto Estúdio, produções musicais. Toda essa tragédia que você viu, pode começar no seu quintal. Falaremos sobre o Zika vírus. Você sabe como se contraem o Zika vírus? E essa informação correta eu não tenho. O que eu sei do Zika vírus é uma doença transmitível pelo mosquito, né? Como o pernilongo da dengue, que pica, né? A transmissão dele é picar. O principal modo de transmissão do Zika vírus é através do mosquito. Mas existem outras formas também de transmissão, como na gestação da mãe para o filho, nas transfusões de sangue e nas relações sexuais. O mosquito transmissor é o Aedes aegypti. É o mesmo mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e a febre amarela. O mosquito, ele não nasce com o vírus. Ele pica uma pessoa infectada e logo depois, transmitindo a doença, pegando uma pessoa saudável. Quando que você deve suspeitar que você está com a doença? Não, sintomas eu não sei, não sei. Febre, dores nas articulações, né? Então, tem hemorragias, talvez, né? É o agravamento da doença. 80% das pessoas que contraem o Zika vírus, elas não apresentam sintomas. Agora, se você apresenta febre mais do que 48 horas, você deve procurar um médico. Outros sintomas frequentes também são manchas avermelhadas pelo corpo, que cosme, dores articulares, dores musculares, dores de cabeça e outros sintomas também menos frequentes, como tosse, vômitos e dor de garganta. Agora, a complicação mais temida do Zika vírus é a microcefalia, que é a transmissão do vírus na gestação da mãe para o filho. O Zika vírus, ele tem tratamento? Vamos conversar um pouquinho agora com o doutor Irineu Maia. Ele é professor e chefe da disciplina de infectologia da FAMAP. Infelizmente, nós temos que, em relação ao tratamento, pensar sempre em prevenção, porque não tem tratamento para o Zika. Ainda não tem tratamento. O tratamento tem para os sintomas da Zika. Então, assim como na dengue, tem que ser feita uma muito boa hidratação e vigorosa, dar remédios para os sintomas, para tirar os sintomas como febre, mal-estar, adinamia, dor no corpo, etc. Agora, tratamento específico para o vírus da Zika não tem. Nós ficamos assustadas como tem se evoluído esse quadro, esse pernelongo. Os cuidados para não pegar essa doença são zelar mais em suas casas com vasos, com água, com qualquer recipiente de água parada, pode, dentro de sete dias, ele pode procriar e transmitir essa doença. São crianças que, mesmo aquelas que nascem com crânio normal, tem que ser acompanhadas por 3, 4, 5 anos, porque nós não sabemos as outras alterações, especificamente neurológicas, que podem acontecer nessa criança. Então, Zika é epidemia e o cuidado tem que ser contínuo no controle do Aedes. Momentos assim não tem preço. Com saúde, você pode aproveitar as delícias dessa vida. Mas lembre-se, a sua parte é a prevenção. Mas se você precisar de uma ajuda, toque doc, bate na porta do doutor. Saúde! 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 Saúde!